Item 7, Processos, Fábio 8.500, 12, 2016, 3, 14, 50, 2016, 81. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Companhia Campolar Nense de Energia, agora a partir de 29 de junho de 2016, e definição dos correspondentes limites dos indicadores DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor, relator, Dr. Reif Barros. Vamos para o outro. O meu sistema está instável aqui. Estamos aqui superando o probleminha do Dr. Reif Barros. O contrato de concessão de distribuição número 2799, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Cossel, estabelece para o data de 29 de junho de 2016, a realização da 4ª Revisão Tarifária Periódica da Concessionária. As metodologias aplicadas à 4ª Revisão são definidas no módulo 2 e 7 do PROREP, que tratam do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária e já contemplam as alterações do módulo 2, aprovadas em 28 de abril de 2015, por meio da resolução 660. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a resolução homologatória 1858, isso apresentando o resultado da revisão tarifária extraordinária da concessionária. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterados, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo de 2014. Em 16 de junho de 2015, foi homologado o reajuste tarifário da Cossel, por meio da resolução homologatória 1898, definindo as tarifas aplicáveis a partir de 24 de junho de 2015. Em 22 de março de 2016, a proposta preliminar de reajuste tarifária foi encaminhada à Cossel e ao seu Conselho de Consumidores. A reunião inicial com a concessionária foi realizada em 23 de março de 2016, na sede da ANEL, no qual foi apresentada a planilha de cálculo da revisão, com os dados disponíveis até a data e esclarecimento sobre a condição do processo. O Conselho de Consumidores optou por não participar dessa reunião. A SRD, por meio da nota técnica 41, em abril de 2016, apresentou proposta para a fixação dos limites para os indicadores DECFEC, dos conjuntos da Unidade Consumidora da Cossel, para o período de 2017 a 2021. Já as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram informadas pela SRD por meio de memorando 128 de 2016, em 5 de abril de 2016. Está se travou aqui de novo. Está se travou aqui de novo. O Windows não está respondendo. É um ingrato, não é? Não. 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 Quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF por meio do Memorando 15, 151 de 2016, em 28 de março de 2016. Por fim, a SGT, mediante a nota técnica 101, de 15 de abril de 2016, submeteu à diretoria colagiada a proposta de revisão tarifária da COCEL, é o relatório. O efeito média a ser percebido pelo consumidor, isso é evidentemente que é uma proposta que será submetida à audiência pública, corresponde a um valor negativo de 13,42%, sendo em alta tensão menos de 20,22% e em baixa tensão em 4,94%. Esse valor está explicitado no gráfico 1, onde nós temos um valor negativo de menos 3,87% para encargos setoriais. O custo da transmissão é um valor positivo de 0,41%, o custo de aquisição de energia também negativo em 10,47%, o custo da distribuição aí de 1,35%, os componentes financeiros 0,63% positivo e os valores, os efeitos a serem retirados de menos 1,97%, tudo isso levou a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de menos 13,42%. Na tabela 2, nós temos os principais itens da estrutura tarifária da revisão da COCEL, onde a parcela A, que compreende encargo, mais transmissão, mais energia, uma variação negativa, conforme já indicado, de menos 13,43%. O custo da transmissão teve uma variação de 0,41%, a parcela B, uma variação de 1,35%, isso deu um IRT econômico de 12,08%, também negativo. Quando nós consideramos o efeito da retirada dos componentes financeiros do valor de 1, também negativo, de 1,97%, isso leva a um valor total negativo de 13,42%. A tabela 3 dá o detalhamento da energia, então, tem dois tipos de suprimento, um contrato bilateral, esse contrato no período de 2016, quando comparado com o ano anterior, dá uma avaliação de menos 18,71%, e nos valores de geração do ProInfa, tem um valor positivo de 34,27%. Essa composição, quando comparando os períodos anteriores e o atual, leva a um valor negativo de variação de menos 17,5%. Na tabela 4, são apresentados os componentes financeiros, no valor total de R$ 886.412,41, isso corresponde a uma avaliação de 0,63% desse valor. Quando vamos considerar a participação de cada segmento, e aí eu tenho contributo e sem tributo, eu vou direto ao contributo, o contributo levaria a uma composição, o custo da distribuição corresponde a 14,3%, o custo de energia 35,1%, o custo da transmissão de 4,3%, encargos 11,17%, e tributos, e é um valor considerável, 34,5%. Portanto, tributos, ele compete com o custo da energia, que foi de 35,1%. Aquele grafo clássico da trajetória, entre 2007 a 2016, na proposta que está sendo apresentada aqui, como tem um valor negativo, portanto, tem uma derivada negativa aqui na trajetória da tarifa B1 da atribuidora, essa tarifa se situa no patamar um pouco acima de R$ 500,00 o megote hora, mas ainda na trajetória abaixo da variação do GPM e do IPCA. Dos valores apurados e propostos dos limites de DEC e FEC, nós percebemos também, no período de 2008 a 2009, eu diria que entre 2010 e 2015, os valores de DEC, eles estão se situando abaixo dos valores estabelecidos pela curva regulatória, e nós estamos mantendo, no mesmo patamar, no período de 2017 a 2021, de 960, ou seja, dá uma estabilidade a nível 960 para os valores considerados, tanto para a DEC quanto para a FEC. Quando fazemos uma comparação desses limites de DEC e FEC com as principais distribuidoras da região sul, com menos de 1 milhão de unidades consumidoras, então nós temos aí a comparação e a trajetória, percebe-se que ela mantém um patamar de desempenho na média das demais distribuidoras. Isso com relação à DEC e também com relação à FEC. No que diz respeito a compensações efetuadas pela COCEL, nós temos um valor, há uma melhora substancial entre 2012 e 2013, e como consequência de 2013 para 2014 e também 2015. Então, há uma trajetória de redução de compensações, quando comparamos o ano de 2012 com 2013, 2013 com 2014, portanto 2015. Ou seja, há um desempenho melhor da distribuidora no que diz respeito à compensação efetuada. Diante do exposto, que consta no processo 48.500.0012.2016, dígito 03, e o 14.50.2016.181, voto pela instauração de audiência pública por meio de intercâmbio documental no período de 20 de abril de 2016 a 19 de maio de 2016, visando a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da quarta revisão tarifária da companhia Campo Larguense de Energia COCEL e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora no período de 2017 a 2021, é o voto. Em discussão? Bem, aqui se aplica mesmo a questão que já comentamos no item anterior, dado que a COCEL é também suprida pela COPEO. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental apenas no período de 20 de abril a 19 de maio de 2016, visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da companhia Campo Larguense de Energia COCEL e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora para o horizonte 2017 a 2021. Próximo item. Próximo item.